A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O cara está até mais mole? Está mole. Eu vou começar a semana e terminar esse ano. Eu tenho noivo agora, graças a Deus. Vamos lá então buscar a sua mulher. Espera aí, cara. Vamos lá. Chega mais. Olha quem está vindo correndo aí. É muito legal. Beijão dos noivos. Show. É isso aí. Eu adoro isso. Parabéns no teu salto, meu brother. Mandou muito bem. Parabéns, garota. Sucesso na vida do casal. Que sejam muito felizes. É isso aí, galera. Faça... Ah, é isso mesmo. Faça sempre aniversário na Skydive Boituva. Pode vir. Hahaha. Tchau. Tchau. Tchau.